19 Qual o filme preferido da sua irmã? Bom, talvez seja aquele Será? Esse grande pôster aqui Bem na sua cara Que a gente viu juntas com ele É, a primeira vez que eu vi, eu já vi esse filme sete vezes A primeira vez que eu vi foi com ela Se você não viu, recomenda A namorada dela chorou muito Se você é de chorar Continua a recomendar Vale a pena chorar Leva uma toalha Leva uma toalha, não é lencinho É mais uma toalha É só o meu Ah, o seu filme Chicago Eu pensei por um segundo e depois O que eu pensei? É o único filme que ela viu Mais uma vez Porque ela não vê filme repetido Que me estressa tanto Sempre tem que rever meus filmes, várias áreas Nossa, a gente só fez filme bom junto Outra vez a gente já assistiu Os Miseráveis Ah, pois é Que eu também já vi tipo umas dez vezes Fiquei obcecada Eu sempre que eu vejo filme com você Fico obcecada com o filme Mas é uma magia que ela tem É magia cinematográfica Onze Qual a coisa que você queria ter Com a outra pessoa fisicamente Oh, tem muitas coisas Uma delas eu falamos aqui, a altura Outra delas o peso Acho que o principal é isso Tá olhando pra mim Sentindo pressionada Ok, se a gente tá sendo tão honesta Gostaria de ter os peitos dela Ah, 13 Vocês têm alguma piada interna? Eu tô lembrando Tipo, no fundo da minha memória Que a gente falava Bruno o tempo todo e ria Eu vou ser risa Eu lembro disso, mas eu não lembro Eu não lembro por quê Por quê? 12 Eu não sei mais os números que saíram Com que frequência vocês se falam? Ah, eu não tenho uma frequência específica Tipo, quando a gente se fala, a gente se fala Bom, como a gente mora longe Ela mora em Portugal, mora no Brasil Então depende Também tem um confuso horário Depende de quando ela se tá acordada E com o tempo E quando eu tô acordada E com o tempo Pra quem mora longe A gente até fala Uma boa frequência Acho que não foi Tipo, vamos ver Qual é a coisa que a sua irmã faz melhor do que você? Você se importar menos com o que os outros dizerem E você falar com pessoas Eu não tenho essa habilidade Vem faltando, entendeu? É, eu também não tenho assim muito naturalmente Eu fui desenvolvendo ao longo dos anos Ser simpática foi necessário Mas assim, eu tenho uma boa desculpa Por exemplo, eu não sabia que eu era míope Então as pessoas viviam na rua, falavam comigo E eu não respondia Porque eu não tava vendo, gente Ah, dá um desconto Eu também sempre acho que essas pessoas não vão me reconhecer Por quê? Não sei, eu acho que vai ter uma cara comum Sei lá Cara comum Não É, eu fico achando que eu vou chegar naquele momento estranho Tipo Eu odeio quando isso não acontece Eu fico em um trabalho Por isso que eu não falo Eu fico em depressão, velho Se for falar comigo, eu tenho que falar Oi, tudo bem? Aí sim eu vou responder Não Por que a sua irmã queria ser quando eu crescesse? É que a gente já cresceu, né? Mas assim, de antes? Não, eu sempre quis ser Escritor Na adolescência, mas antes Quando eu era criança Eu passei muito tempo querendo ser pintora Ai, que legal Foi a primeira profissão que eu quis ser pintora Depois eu passei uns bons anos querendo ser botânica Nossa Essa eu não sabia É Foi quando eu cheguei em Portugal E depois eu passei um bom tempo querendo ser estilista Essa você lembra? É, você lembra Eu me dei conta de que eu não sabia desenhar Por isso não dava pra ser estilista Acho que você sempre quis ser atriz, não é? Então, eu já pensei Em jornalista Não sei, foi por acaso mesmo Eu já pensei em ser arquiteta Mas aí Ai, eu lembro dessa fase É, porque eu não sabia que podia ser atriz, entendeu? Assim, eu sabia que tinha pessoas atrizes Mas eu não sabia que tinha uma faculdade pra isso Porque as pessoas não falam abertamente Tipo, olha, você pode estudar pra isso Você, tipo, tem a impressão de que você aparece lá Alguém te vê, tipo Ah, você vai ser atriz Talvez Muita gente ainda pensa isso, né? Mas enfim Eu não sabia que podia ter uma faculdade para ser atriz Então eu queria ser arquiteta Porque eu adoro construir coisas Planejar e tal Aí eu já pensei em fazer também Mas foi muito rápido É, serviço social Porque eu queria ajudar as pessoas As pessoas que não tem vez, tipo As pessoas que, tipo, ninguém liga e tal Só que aí pesquisando Eu percebi que não adiantava fazer serviço social Porque ninguém ia me deixar ajudar ninguém Aí eu falei Bom, vamos ajudar de outra forma, né? E aí desisti Porque eu não queria também ser frustrada Tentar estar ajudando uma pessoa E eu não consegui Cinco O que irrita a sua irmã? Pessoas? O que te irrita? Parecido com as... Pessoas idiotas? Ah Não, não é idiotas Parem de ser idiotas Qual a comida que a sua irmã mais gosta? Memórias de infância Ah, japa Mais especificamente Temaki Aham Quando eu vou pro Brasil Eu como muito temaki Que é pra voltar Cheia de... Temaki E bolo também Eu gosto muito de bolo Você gosta muito de... Tem uma que é a preferida Da vida Aquele brigadeiro Comer com a colher Você sempre gostou Não é daquilo É um salgado E é de um coxinha Poderia ser, mas não Alguma coisa da Perini Não Shedder Mac Melt Ah, Shedder Por que eu não lembrei de Shedder, velho? Você abre sacada com Shedder Ah Enfim Coisas com cram cheese também É Qual celebridade a sua irmã te lembra? Ah, tipo, fisicamente Eu acho que parece com alguém Mas, assim Quem eu sempre lembro Quando eu vejo É da Isabelle Dumont Porque A gente gosta muito dela E sempre que eu vou curtir alguma coisa da Isabelle Ela já curtiu Uma luta pra ver quem Corrida pra ver quem Curte primeiro É, nossa crush Bom, agora vamos pra Algumas perguntas que vocês fizeram Como vocês são no dia a dia? Brigam muito? No dia a dia A gente não é muita coisa Porque a gente não A gente nunca morou juntas É, verdade A gente passava muito Fins de semana juntas Às vezes férias também Mas a gente nunca morou realmente É, porque tem que explicar Talvez Porque a gente é do mesmo pai E irmã do mesmo pai Mas é mais diferente Sempre moramos com as nossas mães É, desde pequena Ela se mudou pra Portugal Só quando era pequena A gente brigava Porque eu queria ver TV E ela não deixava Ela era muito perracenta E eu ficava Fazia um drama É, e uma vez Eu quase deixei ela morrer Mas Pfff, besteira É Eu fiz um mortal Caindo do berço Eu não me lembro Porque era bebê Mas Eu era pra estar cuidando dela Mas ela era um bebê Não fazia nada Falei, ah Esse bebê vai ficar aí no berço De boas Aí o que eu penso Ah, vou tentar me suicidar Porque minha irmã não quer saber de mim Porque eu sou leão E quero atenção Aí eu tipo Sentei de frente pro berço Eu estava de frente pro berço Mas Em segundos Ela conseguiu Realizar o mortal E caiu Nunca imaginaria, né Mas é Se tiver algum problema De cabeça Hoje em dia É por conta dela Sorry A discussão mais intensa É a mesma coisa Tipo Por causa da televisão Basicamente Eu lembro Uma vez Ficar muito retada E adormeci Quando eu acordei Fiquei ainda mais retada Porque sentia passado O dia todo Na TV E É Só me lembro De discussão De criança Como ela reagiu Ao saber sobre Minha orientação sexual Você lembra Quando foi Eu acho que Eu lembro Também Foi quando Foi um pouco antes Do nosso aniversário Conjunto Não, não foi conjunto Acho que foi Só o seu Aniversário de Luau Sim Foi quando Eu fiz 11 E você fez 17 Foi depois do meu aniversário Antes do seu Porque a gente faz Aniversário Uma semana de diferença Você Tinha pedido Pra eu tirar foto No seu aniversário Você me deu sua câmera Muito esperta Porque eu sempre tive Preguiça De coisas eletrônicas Então Eu sempre tirava um monte De foto E não queria passar Só passava Quando a câmera Que na época Não tinha celular Com foto Aí a câmera Falava Tipo Tá cheio Querida Não cabe mais foto Aí eu falava Ah, tá bom Vou passar Aí eu deixava As fotos todas lá E na época Eu tinha um monte De foto Com a minha ex Na ex Que na época Era a atual E aí Tinha um monte De foto Com ela Beijando E eu nunca Tinha conversado Com ela Sobre isso Porque Sei lá Não foi um assunto Que me surgiu Não era tipo Nada que eu tava Escondendo Nem nada E aí Foi na época Que você tava Ficando na marca É, tipo Foi na época Que eu tava Eu nem sabia Você descobrindo Você só achava Que você era bi Não Eu já sabia Que eu não era Só que assim Deixar pouco tempo Eu já Tava na marca Não era pouco tempo E aí Eu nunca tinha Falado sobre isso Mas eu pretendia Falar E aí eu entreguei A máquina Cheia de foto Pra ela E falei Quem fala isso Não olha as fotos Que já tem Aí eu De 11 anos Pensei Ah, ela me disse Pra não ver as fotos O que eu vou fazer Vou ver as fotos Óbvio Óbvio Aí é mais fácil Até falar Por favor Olha as fotos Que estão aí É Pra você ver como eu ligo Para as coisas Tem que esconder Apagar Não sei o que Ah, não olha não Se você não tivesse Nada Eu não teria visto Mas pronto Aí eu fui ver E claro Me senti mal Por ter ido ver Mas fui A curiosidade matou Ela ficou com a cara fechada Pra mim Ela ficou com a cara fechada Pra mim o aniversário inteiro Sério? Aham Não sabia E eu sem saber Você tava toda estranha Eu perguntei se ela Tudo certo Ou não Tá tudo certo Tipo Eu tava É Eu não sabia Que tava com a cara fechada Vai que ela precisa De um tempo Por ter que estar chateada Com alguma coisa Mas nunca imaginei Que era comigo Gente É Tipo Não era Não era Tá chateada Era só Tipo Tá Processando Entendeu Num momento Foi um pouco estranho Tipo Eu também tava Numa fase Da minha vida Em que tava Começando a ver Tava entrando na puberdade Vendo o mundo De uma forma diferente Então Tudo pra mim Era um grande choque Também Tinha acabado De 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 começar A menstruação Tipo Pela primeira vez Então tava tudo Era tudo um grande choque Pra mim Aí Sei lá Foi durante o aniversário Todo Eu fiquei tipo De um campo Pensando Olhando pra você Bem quieta Assim Olhando pra você Tipo E ela estava lá Minha namorada da época É E tipo Olhando Pensando Que situação Persona No universo alternativo Minha vida está mudando Eu tenho uma menstruação Minha irmã Ela é Não sei o que Quantas coisas importantes Enfim Aí eu lembro Que pouco tempo depois Eu fui falar Eu fui contar pra ela Acho que no dia seguinte De manhã Era uma coisa que eu já ia fazer Eu nem sabia Que ela já sabia Tipo Foi uma coisa que eu realmente Já ia fazer Foi no dia seguinte Quando a gente acordou Eu fui tomar O café Eu lembro que você estava Atrás do balcão Da cozinha A gente estava lá Aí você estava Do outro lado Aí você falou Aí eu sei lá O que você falou Eu lembro Como eu confio Acho que você chegou Ah, você sabe Aquela menina Que estava ontem lá Assim E eu disse Sei, sei Então é minha namorada É Ela é minha namorada E eu fiquei Tipo Ah, eu sei Eu literalmente Falei Ah, eu sei E você vem E eu sei E eu fiquei tipo Eu vi as fotos Ah, eu lembro que Depois você me falou Que estava chateada comigo Porque eu não te contei Não era pela situação No momento que você me falou Tipo Na manhã seguinte Tipo Tudo isso passou Tipo Pra mim Tipo Virou normal Eu fiquei Eu fiquei Tipo Tipo Como se você tivesse Outra vida Entendeu Tipo Escondida de mim Eu não sabia Eu sabia É Tipo É tipo isso Aí quando você Me contou Tipo Foi lá Que quis que eu soubesse Mudou tudo Tipo Ficou Eu achei tão bonitinho Que ela estava chateada Que eu não contei Ai que fofo Eu só queria saber É tipo Pra mim Desde então Foi normal Até bom Que a gente não goste Da mesma pessoa Ah Já evita a briga Você está vendo gente Eu também Não sou muito De gostar de pessoas Foi isso Não é como se Enfim Não vamos falar Sobre a minha orientação Porque eu sou Eu estou numa fase Muito estranha Em relação a isso Tentando entender A minha vida Mas enfim Então foi isso gente Obrigada por Ouvirem O que eu tinha de ver Pra não perderem o tempo Comigo E se vocês chegaram até aqui Sigam a gente no Instagram Que vai estar aqui na tela E Se inscrevam no meu outro canal Que se chama Vick Fakini aqui Tá bom E se vocês quiserem Mais vidas com ela É só vocês pedirem Porque daqui a alguns meses Eu volto E a gente grava de novo Um beijo E até depois de amanhã E até depois de amanhã Tchau